Olá, tudo bem? Meu nome é Luis Castro, sou o diretor da House Imobiliária e tenho uma excelente novidade para você que é autônomo, que é MEI, você que não tem uma renda formal, você que trabalha por conta própria, inclusive em redes sociais, vendendo produtos. Enfim, a partir do dia 15 do 3, amanhã, estará aberta a declaração do imposto de renda até o dia 31 de maio de 2023. Excelente oportunidade para você sair daquela renda informal que geralmente pode ser que não aprove conforme o máximo de comprometimento de renda da Caixa Econômica, que é 30% da renda bruta do cliente. Agora você pode tornar a sua renda informal em uma renda formal através do seu contador. É só pedir que ele declare acima da isenção, que é aproximadamente R$2.400 ou mais, e gere o DAF, que é o imposto de pagamento dessa declaração do imposto de renda que foi acima da isenção. Aí você só precisa trazer o restante da sua documentação, que é movimentação bancária, comprovar realmente o fato que você trabalha através do Instagram, do Facebook, né? Enfim, está muito mais fácil agora você comprar até o dia 31 de maio. Aproveita essa oportunidade, vem para a House Mobiliária, nós vamos te orientar e vamos fechar excelente negócio com você agora. Agora!